Oi gente, hoje eu vou fazer pra vocês um bolinho de mandioca recheado com carne moída que fica muito, mas muito delicioso. E não esqueça de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as novidades. Vamos lá? Carne moída, mandioca cozida e amassada, farinha de trigo, salsinha, ovo e sal. Aqui eu tenho a mandioca cozida e amassada, ela tá bem sequinha. Eu cozinhei essa mandioca, quando ela ficou macia, eu escorri, esperei um pouquinho e já amassei. Você precisa amassar a mandioca quente, porque se você deixar esfriar, fica bem difícil de amassar. Amassei a mandioca e tirei aqueles fiapinhos que vem no meio da mandioca. E esperei a mandioca esfriar, porque pra fazer o bolinho, o ideal é fazer com ela fria. Amassar a mandioca quente e esperar esfriar pra fazer o bolinho. Então ela tá aqui, ó, bem sequinha. Vou rechear esses bolinhos com carne moída. Então, pra jantar, eu já refoguei a carne moída, mas aí você pode refogar com os temperos que você mais gostar. O importante é que a carne moída fique bem sequinha pra você conseguir montar os bolinhos. Tem um vídeo no canal ensinando como fazer essa carne moída pra recheio e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, agora é só preparar a massa do bolinho. Vou colocar a mandioca aqui dentro. Olha como ela ficou sequinha. O segredo é cozinhar e escorrer. Não pode deixar ela na água, porque senão ela encharca. Ela fica toda molenga. Vou colocar a salsinha. Salsinha é a gosto. Mandioca tá bem sequinha, olha. Ó, mas se você aperta, ela já começa a juntar. E pra dar uma liga boa, eu vou colocar um ovo. Um ovo batido. Vou tirar a película desse ovo. E já vou bater pra colocar ali. E o sal. Vou colocar o sal espalhadinho. E aqui é amassar muito bem, até dar liga, tá? Até dar ponto de enrolar o bolinho. Então, precisa amassar bem, olha. Vai fazendo isso. Salsa, cadê a farinha de trigo? Aqui não vai farinha de trigo. A farinha de trigo é pra untar as mãos, pra depois conseguir modelar os bolinhos. A massa já deu ponto. Não amassei muito tempo aqui, não. E deixa eu falar pra vocês. Eu coloquei uma colherzinha dessa aqui, olha. De chá de sal. Não precisa colocar muito sal na massa. Porque o recheio já tem sal. Se você colocar sal demais, seu bolinho acaba ficando salgado. Mas sal é a gosto, tá bom? A massa já tá pronta. E eu vou lavar minhas mãos pra começar a enrolar esses bolinhos. Hora de modelar os bolinhos. Então, aqui, untar minhas mãos com a farinha de trigo. Vou pegar um pouquinho de massa. A massa tá bem sequinha, olha, gente. Ó. Pra montar os bolinhos. Muito sequinha. Não preciso nem untar as mãos com farinha. Vou deixar a farinha pra depois passar no bolinho. Agora, se a sua massa ficar mole demais, unta as mãos com farinha. Porque senão você não consegue fazer os bolinhos. Vou fazer uns bolinhos maiores. Pra pegar mais massa. Eu abro aqui. Vou colocar o recheio. Ó, o recheio precisa ser bem sequinho. Porque senão você não consegue fechar o bolinho. E aqui, ó. Coloquei recheio demais, né, gente? Ó. É que eu vou empurrar o recheio aqui pra dentro. Porque eu coloquei recheio demais. Mas dá. É só fechar, olha. Empurra o recheio. Empurra o recheio. E junta massa com massa. Vai dando os beliscõezinhos, que a massa fecha. E aqui é só ir apertando. Modelando os bolinhos com as palmas das mãos. Tá vendo? Se caso a sua massa ficar muito seca, você pode sim acrescentar mais um ovo. Ou molhar um pouquinho as mãos pra enrolar o bolinho. Olha, tá vendo? Fica muito bonitinho, né? Bem feitinho. Passar na farinha de trigo. E pronto. Vou colocar aqui nesse prato. E vou fazer mais um pra vocês verem. Um pouquinho de massa. Aí você dá uma trabalhada na massa assim, ó. Se eu colocar mais um ovo, vai passar do ponto. Meu ovo era pequeno. Isso depende também da mandioca. Tem mandioca que é mais aguada, então ela vai ficar mais mole. Vou fazer o quê? Molhar a palma das mãos. Tá vendo, ó? Aí fica bem mais fácil. Molhei só um pouquinho, ó. E já consigo trabalhar. Aqui eu coloco o refeio. E fecho. Sussa, tem outro jeito de fazer esse bolinho? Tem? Pode fazer redondo. Ó, você pode fazer uma bola. Fechar todo ele, ó. Fazer o bolinho redondo. Eu prefiro, depois que eu formar essa bola, ó. Fechar bem a emenda. E é legal, essa dica da água, ó. A água ajuda. Você dá uma rebocada aqui, ó. Uma cimentada. Uma alisada no seu bolinho. Ó. Aí eu pego essa bola. Ó, que fácil. E vou afinando aqui, ó. Com as palmas das mãos. Afino o outro lado. Ó. Vocês estão escutando o barulhinho? Tá bem grudentinho, ó. Dá pra alisar. E eu molhei a mão, uma vez só. Só uma mão. Olha. O importante é que seu bolinho fique bem fechadinho, olha. Pra que ele não rache. Cobre bem a carne. Ó. Pra ele não rachar na hora de fritar. Olha. Tá prontinho. Passo na farinha de trigo. Pra selar. Ó. E vou colocar aqui. Vou fazer mais um pra vocês. Agora eu vou fazer de outro jeito, tá? Olha. Trabalhar a massa. Sempre que for fazer o bolinho, trabalha bem a massa. Vou molhar a minha mão. Ó. Uma molhada. E aqui, ó. Eu vou fazer... Um buraco, olha. Como se eu estivesse fazendo um quibe. Dá pra fazer quibe desse jeito que eu vou ensinar vocês. Fazer coxinha, bolinho de queijo. Olha. Fiz o buraco. Vou colocar a carne. Vou colocar bastante recheio. E aqui, olha. É só fechar. Empurra a carne. E fecha. Pode ser que esse jeito seja mais fácil pra você. Ó. Ó. Minha mão tá úmida. Você vem com a pontinha do dedo, ó. Dá umas beliscadinhas. A lisa. Pra não correr o risco desse bolinho rachar e encharcar. Vem, ó. Bem seladinho. Olha. Bem fechadinho. Aí é só assar na farinha de trigo. Vou modelar todos os bolinhos. E quando eu terminar, eu volto fritando pra vocês. Os bolinhos ficaram prontos. Renderam 15 bolinhos. Olha. Mais ou menos de 10 a 12 centímetros. E a carne eu usei só metade, tá? Eu refoguei 500 gramas, mas eu usei só 250. Meu óleo já tá aqui aquecendo. Panela pequena. Óleo novo. Eu não costumo reaproveitar óleo. Vou fazer o teste do palito. Olha, já tá fritando. O óleo já tá bom pra colocar o bolinho. Colocar de poucos. Aqui nessa panela, cabem dois bolinhos. Óleo pra cobrir todo o bolinho. Colocar o bolinho no óleo e não mexer. A hora que estiver douradinho, é só tirar. O bolinho já fritou. Olha. Douradinho. E sequinho, ó. Vou colocar o bolinho pra escorrer na peneira. Não tem quase gordura pra escorrer. Vou fritar mais dois aqui pra vocês E esse bolinho eu passei só na farinha de trigo, como vocês viram Quem quiser empanar, pode É só passar no ovo e na farinha de rosca que fica bom também Prontinho Esse já dourou também Vou desligar o fogo E o restante eu frito mais tarde Vou colocar aqui na peneira pra escorrer E já vou servir vocês Deixa eu tirar o óleo daqui Vamos lá? Vou servir vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.